O que é que vocês recrutam novos estagiários? Vão divulgar o ministério no Brasil inteiro e cada um monta sua catraquinha, com o nome que quiser. Então, além disso, teve essa disseminação e ela é uma invenção de universitários, porque eu não teria, para ser bem sincero aqui, eu não tenho software para gerar uma coisa como essa. Não estou sendo humilde, eu não tenho... Eu sou um jornalista, eu já sou um senhor da terceira idade, né? Eu não tive uma formação online. Apesar de eu estar na internet há muito tempo, eu fui o primeiro, o segundo jornalista também no Brasil. Desde Nova York eu trabalhava com a internet. A gente criou um e-book, quando nos falava em e-book, chamava Aprendiz do Futuro, que depois gerou o aprendiz. Mas a minha cabeça não funciona para a internet, como funciona para a imprensa escrita ou rádio. Então, a alma do Catraca foram dos universitários. Eles que me trouxeram o olhar do jovem, me trouxeram o conteúdo dos jovens, me trouxeram. A possibilidade de trabalhar com redes sociais, que eu jamais teria. Então, esse é um site, que na verdade eu sou um facilitador, mas a alma é de universitário. Eu não tenho... Estou sendo sincero, eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tive esse aprendizado para trabalhar. Como você tem que trabalhar com o Orkut, com o Facebook, como você tem que trabalhar com o Messenger, com o SMS. Eu não tenho essa capacidade. Então, é um site... Uma notícia importante para vocês é que o Ministério da Educação colocou isso aqui como uma tecnologia educacional. Então, virou uma tecnologia de aplicação. Aí o Ministério da Cultura veio atrás, que era fazer no Brasil todo. Então, é uma tecnologia, não é só uma... E aí E aí E aí